Olá pessoal, hoje trago-vos um vídeo muito dedicado para quem tem filhos, para quem tem filhos que estão a regressar agora às aulas e quer preparar aqui um setup, digamos que seja minimalista, que seja barato, no entanto tenha alguns requisitos mínimos, quer seja para trabalhar ou quer seja para jogar. Só para vocês terem uma noção, cá em casa eu tenho muita sorte em ter um canal no YouTube e ter acesso a muita tecnologia. E os meus filhos já sabem que por norma existe aqui uma hierarquia de idades, que é quando eu tenho um produto que utilizo e por exemplo recebo outro que passa a ser o meu principal, o anterior passa para a mãe, depois o que a mãe tinha passa para o filho mais velho e depois do filho mais velho passa para o mais novo. Isto por exemplo falando de um smartphone, eu estou a testar um mais novo que passa a ser o meu smartphone principal, o meu anterior que continua a ser bom passa para a minha mulher e vai sempre descendo por aí a fora. E isto funciona com quase tudo, ou seja, como tenho acesso a muita tecnologia, muitas vezes não penso num produto propriamente dedicado para eles, é um produto para passar aqui no canal e claro que depois vai descendo, ou seja, eles não estão habituados a ter logo o melhor, só porque eu tenho acesso, mas eu gosto muito que eles percebam que as coisas também não caem propriamente do céu, ou seja, é preciso ter trabalho para chegarmos lá. No entanto, claro que eu tenho muitas oportunidades e às vezes gosto também de pensar mais dedicadamente a eles e é sempre bom poder fazer-lhes isso porque eu sinto-me mesmo muito sortudo em ter acesso a estas coisas e muitas vezes não é preciso gastarmos muito dinheiro, independentemente das formas como as coisas me chegam, não é preciso estarmos a gastar aqui muito dinheiro para conseguirmos construir um setup que é à medida, ou seja, não precisa ser o melhor setup do mundo, mas pode ser um bom setup, um bom setup mais indicado para o que ele precisa. E aqui o meu requisito era tentar arranjar um setup abaixo de 500€ para dois componentes principais, porque realmente os outros componentes a maior parte das pessoas até já têm em casa. Dessa forma, neste setup o que eu incluí foi tentar arranjar aqui um mini PC que desse para jogar e um monitor para acompanhar esse mini PC, porque eu sei que até para algumas pessoas 500€ já é bastante puxado, mas aqui o meu objetivo principal era ver qual é o mínimo que eu posso comprar um mini PC para poder arrumar tudo e ficar com um setup minimalista, no entanto ser um mini PC que serve perfeitamente para a produtividade, mas também já serve para jogar. Ou seja, o meu filho mais novo não é muito exigente, os jogos principais que ele joga são, por exemplo, Roblox, jogos, joga Minecraft, joga Fortnite, o FIFA 23, esse é que já é um bocado mais puxado. No entanto, para vocês terem uma noção, ele jogava num portátil que eu tinha da Xiaomi, que já fiz uma análise para ele há 3 ou 4 anos, e servia perfeitamente para o que ele fazia. Portanto, eu sabia que os requisitos mínimos seriam à volta do que esse portátil tem, para ele continuar a jogar o que quer e continuar a jogar da mesma forma sem existir muitas alterações. Porque se for para pior, ele nota logo. Portanto, o meu objetivo principal era isso, era conseguir ter os mesmos requisitos, arrumar-lhe a escrivaninha toda, porque ele tem uma escrivaninha e por causa do setup que tem, ou seja, aqui um setup improvisado, não é? Ter o portátil, ter o teclado, ter o rato, acaba por ter o setup todo ocupado e não tem espaço para estudar ou tem que estar sempre a arrumar para o lado tudo e conseguir estudar. E o meu objetivo era mesmo arranjar um monitor, colocar o mini PC atrás do monitor e ele só ter o teclado e o rato à frente e quando precisa de estudar, consegue puxar para o lado e é muito mais fácil de organizar. Em termos práticos, para vocês terem um mini PC que seja minimamente aceitável para este tipo de jogos, ou seja, estamos a falar de jogar em 720p, 1080p, com as definições no mínimo ou definições médias. E dentro desses valores, vocês têm sempre que ir para um mini PC à volta dos 300€. E foi por aí que eu me tentei guiar um bocado. E para isso, quais foram as escolhas que eu fiz na GearBest? Eu tenho aqui, é claro que isto são só as caixas, porque também, outra coisa que eu vos tenho que explicar, eu vou-vos mostrar-o antes, vou-vos mostrar-o depois, vou-vos mostrar algumas coisas já montadas no espaço, porque eu sei que se quisesse fazer isto e que quisesse testar fora e só depois não vim apresentar, eu ia demorar muito tempo. E o meu objetivo era mesmo ter tudo pronto a tempo da escola começar e dele ter o espaço preparado. Portanto, eu não gravei algumas coisas para ser mais rápido, porque se tivesse que gravar, tinha que estar a preparar as coisas, tinha que fazer a montagem de outra forma. Portanto, vocês vão ter uma noção de como é que as coisas foram preparadas e assim também depois vocês veem que se ajusta a vocês. Mas, eu tenho aqui então um mini PC, um mini PC, isto basicamente é um computador pequenino que faz praticamente o mesmo que um desktop ou até que um laptop, dependendo, claro, das tarefas que vocês vão fazer. Isto é um mini PC então, da BMAX, é o B6 Power e isto tem um processador Intel i7 décima geração com um clock de 1.3 GHz que pode fazer turbo até 3.8 GHz. E além disso, tem 16 GB de RAM, em relação a este 16 GB de RAM não dá para fazer upgrade e tem 1 TB de espaço. Tem um SSD NVNE de 1 TB e nesse caso vocês têm espaço para meter outro disco do género. Além disso, depois em termos de interface, temos duas portas HDMI, ou seja, podemos ligar dois monitores ao mesmo tempo. Temos três portas USB 3.0, uma porta Type-C, a porta para jack para colocarmos os fones e temos também a entrada de energia. E basicamente, eu com este mini PC, com estas definições, consigo ter um mini PC preparado para gaming, ou seja, ele tem uma placa gráfica, claro, integrada, uma Intel Iris Pro, que é suficiente quando vocês estão a jogar jogos mais antigos ou como eu estou a dizer, com definições de 720p ou 1080p. Isto é mesmo para quem tem um filho pequeno e não é muito exigente nos jogos, joga aqueles jogos que não são demasiado pesados e mesmo assim quer ter um PC adequado para fazer os trabalhos da escola, para fazer alguma edição de vídeo simples, alguma edição de imagem, ou seja, neste caso, este mini PC com estas definições serve perfeitamente. E eu já instalei isto no quarto do meu filho há algum tempo e disse-lhe para ele de estar à vontade, instalei dos jogos que ele costuma jogar, fiz, claro, os benchmarks, como seria de esperar, os resultados vão aparecer para vocês terem sempre uma noção. No entanto, o meu objetivo era deixar-lhe isto montado e ele dizer-me se perante a solução que tinha anterior, que era mais desorganizada, ou seja, um portátil, ter as coisas mais desorganizadas, se servia perfeitamente. E para já, ele ainda não se queixou, serve para jogar tudo que ele já jogava, como eu estava a dizer, dentro da gama de jogos que ele costuma jogar. Ou seja, com este mini PC, o que é que eu consigo garantir? Consigo garantir que tenho um setup muito mais arrumado, tudo bem organizado e não tenho, para já, nenhuma razão de queixa. Portanto, isto foi uma das soluções que eu nunca tinha testado nada com este processador, já tinha testado montes de mini PCs e isso vocês já podem ver no canal que eu estou habituado e é sempre aqui uma solução que eu considero boa para a produtividade, isto portanto tem uma placa gráfica dedicada. No entanto, se vocês começarem a ir para soluções de 300, 400 euros, já começam a arranjar aqui soluções que se for também para algum gaming, vocês vão conseguir. E nunca se esqueçam que isto pode ser utilizado como um aparelho Media Center, podem, por exemplo, jogar jogos retro e instalar aqui alguns emuladores e nesse caso vai subir perfeitamente. Depois, outro requisito então era, como eu usava um portátil, não tinha um ecrã, era ter ali um monitor que fosse também relativamente barato e que desse para o que ele precisa. E eu tenho aqui a caixa do monitor também que vocês já vão ver as imagens, que é aqui o KTC, aqui o KITU Combat, e é um monitor de 24 polegadas LCD, ou seja, não é um monitor aqui com especificações muito elevadas, suporta até 165 Hz, é um monitor que tem um suporte em alumínio, dá para fazer aqui alguns ajustes para a esquerda ou para a direita, tem duas entradas HDMI, duas entradas de e-spellport, uma entrada para Jack, tem a entrada de energia e por trás tem um botão para acedermos ao menu para podermos fazer aqui algumas configurações. Em relação a este monitor, eu não tinha assim grandes referências desta marca, é a primeira vez que estou a ver um monitor desta marca, aqui a referência é que o monitor custa cerca de 120€, ou seja, estamos a ver então um mini PC de 300€, um monitor de 120€, ainda nos sobram aqui alguns euros para podermos gastar menos de 500€ a comprar uma solução completa, ou seja, se precisássemos do teclado e do rato, conseguimos ter uma solução de gaming, uma solução de produtividade por menos de 500€ e era mesmo esse o meu objetivo. Eu como já tinha o teclado errado, não precisei de investir, mas mesmo assim tentei ir por um valor mais baixo para vos poder dar aqui este patamar dos 500€. Em relação a este monitor, o que é que vocês devem ter em conta? Para 120€ não é um monitor mau, ou seja, claro, que eu já testei monitores muito melhores, mas também a custar o dobro ou o triplo deste. A única razão de queixa que eu tenho em relação a este monitor é que se vocês quiserem utilizar o monitor para ver filmes e para ver séries, eu notei que a reprodução de cores, mesmo a tentarmos ajustar, não é perfeita e os brancos ficam sempre um bocado mais estourados. No entanto, nos jogos que o meu filho costuma jogar, não costuma haver tanto essa discordância, são jogos, ou seja, não estamos a ver, digamos, uma imagem real como estamos a ver no filme e para uma questão de jogar, para uma questão de trabalhar um bocado, estar a ver às vezes só um vídeo ou outro, estar a ver texto, estar a editar texto, nisso eu acho que resulta perfeitamente. No entanto, se vocês pudessem ir para alguma coisa mais cara, ficavam melhores servidos. Mas é que como eu estava a dizer, eu não estava à procura de ter o melhor setup, estava sim à procura de ter um setup barato que desse para o que o meu filho quer e precisa, ou seja, os requisitos eram os requisitos do meu filho, era ver se ele utilizava e ficava contente com a solução. E é que como eu estava a dizer, isto está instalado no quarto dele, ele tem utilizado como quer, tem jogado e não tem tido nenhum problema, portanto, acho que em termos de objetivo, conseguiu o que queria. Aqui algumas considerações a terem em conta, este tipo de solução é muito económico em termos de energia, seja se compararmos com, se calhar, um portátil ou um desktop, dependendo, claro, do portátil do desktop, mas o desktop é mais do que certo. Eu tenho o monitor e o mini PC ligados, uma tomada inteligente que medija a energia que gasta, e em média, isto com as duas coisas ligadas, está a gastar cerca de 40 a 50 watts. E, como podem ver, isso é o mesmo que uma lâmpada, a ciência das económicas, uma lâmpada das mais antigas, quando está ligada, é isso que gasta. E esta solução, para o meu filho poder estar a jogar, eu sei que também não vou estar a gastar muita energia quando ele tem isto ligado, independentemente do que quiser fazer. Portanto, é uma solução que é ótima em termos de economia de energia, ou seja, fica barato em termos de utilização, a longo prazo. É ótima para a arrumação, como puderam ver, não sei até porque eu vos mostrei do antes e do depois. O antes era super complicado para ele organizar as coisas, o depois é ter o monitor, ter, então, o mini PC montado atrás do monitor, ou até poder estar ao lado, ou por baixo do monitor, e basicamente só tem os cabos do teclado e do rato a irem para o monitor. Depois, além disso, também adicionei ali uma coluna para ele poder ter som, porque o monitor não tem som. Também adicionei o microfone, porque o mini PC não tem microfone, nem um monitor, portanto, são os dois acessórios adicionais, mas podiam, por exemplo, ter uns headphones, isso depois depende de cada um, mas o principal é sempre o monitor e o mini PC. E isto tudo é para vos mostrar que com um investimento relativamente baixo, ou seja, pelo menos para o tipo de coisas que pode fazer com este mini PC e com este monitor, eu acho que se consegue aqui uma solução apropriada para o meu filho, neste caso. E é claro, a minha ideia aqui de discutir, é para vocês terem ideia que às vezes um mini PC pode servir para isto. É claro, o mini PC mais barato, por norma, aqueles mini PCs que andam nos 150, 200 euros, são mais virados mesmo para a produtividade mais básica e depois podemos ir para mini PCs de 500, 600, 700 euros, que já começam a ser mais equivalentes a um desktop. No entanto, continuam a ser mais eficientes em termos de energia, porque consomem, se calhar, um décimo ou um quinto de energia que um desktop costuma consumir. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado. Como sempre, os links vão estar na descrição. É claro que depois vocês podem analisar soluções mais caras, mais baratas, de acordo com o vosso orçamento e de acordo com o que vocês precisam. Agora, isto é o que consideraria como mínimo se vocês querem ter um setup que também seja para jogar. Se for só para produtividade, podem sempre ir para uma versão mais barata. Em termos práticos, o BMAX está exatamente no patamar que eu estava à espera. Não tenho aqui mesmo nenhuma razão de queixa. Uma solução silenciosa, não aquece demasiado, tens as ligações todas necessárias e funcionou perfeitamente. Aqui a única coisa que poderia ser melhor era, se calhar, as slots de RAM poderem ser trocadas. Aqui a RAM vem embutida, mas claro que quanto mais customizável é, mais caro fica. Eu acho que com 16 GB de RAM já é mais que suficiente e depois podem sempre fazer o upgrade ao espaço inteiro. Em relação ao monitor, há ali uma discrepância nas cores mais claras. a meu ver, a reprodução de cores não é assim tão boa, mas estamos a olhar para um ecrã de 120, 130 euros, portanto também não podemos pedir assim milagres. É um ecrã simples, mesmo assim já suporta até 165 Hz, 1080p, eu acho que é perfeitamente aceitável para jogar e não vou ter assim nenhuma razão de queixa se for mesmo utilizado para jogar ou às vezes para ver esporadicamente algum vídeo ou até para trabalhar. Portanto pessoal, espero que tenham gostado aqui destas sugestões, deste setup, desta apresentação diferente. Isto foi mais dedicado para o meu filho, eu queria lhe dar mesmo esta solução. Portanto, a parte de montagem isso não vos mostrei para poder ter a solução pronta a tempo e não estar a perder muito tempo a filmar pelo menos essa parte. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades e vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.